Será que o BT vai ficar aí ficando faca de novo? Não, tô aqui ó já, tô pronto pra fatiar fi Só tem o padrão né? Faca hoje É então, vamos manter o padrão Mas não perdeu o jogo Não perdeu o jogo Então, melhor né? Eles ainda vão dar switch Eles vão dar switch aí Eu ia falar isso, eu ia falar isso Eu ia falar isso Sapo, rato, baleia e anta Lobby do zoológico Manter? Quem que é baleia? O sangra te falou Não é lobby do zoológico Opa, vazou? Baleia, mano salve pro baleia aí No tropa dos animais Salve rato Quem que é baleia aí? Mas quem que é baleia? Não entendi Tu falou baleia aí, pô Baleia Falou não? Tô B Eu jogo bem o lado Só não sabe quem é o baleia e quem é cego, pô Tá na cara, né? Que sou eu Que isso Você tem que ser cego pra não ver, pô Você é um elefante Ué Toma, vai Você é um elefante feliz É isso que eu pensei É isso que eu pensei Ah, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui Vou levar dois aqui Ah, é que veio aqui já Pernei Pão Comi Comi, comi 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 Eu não consegui matar Tô no D-B Eu cheguei Sério mesmo Eu fui o último a sair do Bomb B E o primeiro a morrer do retake do ar Eu não entendo isso E ninguém me treina E eu fiquei atirando E todo mundo lá atrás parado Eu pensei que o pau já tava comendo Nada Espera chegar a Alpi É quinho, é camo? É quinho, é quinho É quinho Cara, vou focar em matar Eu vou focar em matar esse jogo Relaxa, faz tempo ou outro Vou focar em matar o jogo De mim é lucro, de mim é lucro Relaxa, que aqui ativa a característica do pai E meio Muitos meio Caiu Caiu Entrou fundo, entrou fundo Fecha, fecha, fecha Quase que eu dico a característica do pai Bem de uma guardada aí Confia, vai pegar aquela arma do rato, sei lá NOSSA OU MIRANDO, SUU MAKINISCA Faltou uma balinha pra fazer história né, faltou a ultima ali, ali era a história se acerta aquela ultima Aí eu vou jogar no rato ali então do Belick, meu nome é rato, vou jogar no rato Vai Dani, vou vangar perfeito Vou jogar sua lock Não, 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 não Vamos cacete, cacete Cheiro de bomba Ah Ah Barulho raro Tá estrechado Na boca O rato Socorro com o meu rato Obrigado Limas Tem arma Tem fundo Tem fundo Fundo da boca Vou pagar Liminha Paguei Fockei Peguei ele Limas Tem fundo Eles entraram ou estão voltando? Não, estão parados aqui Fingiram que voltaram mas não voltaram muito não Então eu vou almoçar água aqui pra pegar a posiçãozinha roubada Puxa bomba aqui Eita Os dois Dois Entrando Abracinho Prão Drangas Eita Io Prangas Brasil Drangas Brasil É você tem um Defeuso na sua direita Chega Ele te ouviu trocando de arma no água e foi pro ar já, faz tempo. Uma arma pela mesma, né? Isso aqui foi interessante. Ué, pelo menos... Ué, ué. Não, mas... Vê se tem bala, pelo menos. Lógico que tem, eu vi aqui, cara. Tá o suficiente, inclusive. Tá sobrando, eu diria eu. Ele bangou o mercado agora. Tá aí, ó. Nada, ele tá a céu esse cara, mano. Essa bang foi doida. Eu nem vou limpar o bomb que já se endireitar, velho. Mano, nossa. Não, não. Olha só, Mirinha, consciente, mira, calma. Perdeu. A Mirinha foi boa, agora foi muito boa. Eu nem vou limpar o bomb e o cara estranho foi... O que esse cara não tava fazendo no céu, mano? Sério mesmo. Que botizinho ruim dele. Caraca, ainda tirou, né? Caraca, isso foi deselegante, isso foi deselegante. Dropa, dropa. Dropa, dropa. Dropei. Toma, toma, toma. Eu vou fazer a MMP9 aqui, bomba. Ué, que é isso aí, que é isso aí. Ah, dropei. Nossa, pega, 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 pega. Não, não, não. Pari, 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 pari. Eu tô de emperforação. Bom, o rush usando esse vídeo vai dar ruim. Não, eu não tenho. Tem AWP. AWP aqui, Limax. Eu vou fazer uma guia na cara dele. Olha o que eu vou fazer, rato. Se liga, se liga nesse pique aqui, ó. Aham. Como é que eu jogar banho aqui, joguinho? Tem fundo. Passe água, Limax. Fundo na direita, galera. Voltou pra esquerda. E um na... Três, três fundos, três fundos. Três. 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 Boquei fundo de novo. T4 aqui. Voltando, hein. Voltando ali, ó, galera. Claramente, voltando. Vai se mole, acho que ele tá no escadão, hein. Morre não, Bitter. Morre não. Bem rápido. Tô mirando aqui, só. Ah, tá. Vai, passou. Não sei como é que ele fez isso, Bitter. Não sei como é que ele fez isso. Nossa, vai ser A ainda, velho. Vai ser B ainda. Vou rasgar aqui. Um, dois, três. Rasguei. Peguei o Alp. Caraca, galera. Que drama, que drama. Pra ver, hein, Radro. Você. Eu tô pra cá. Peguei o C4. Tá vindo mais aqui. Ou já tem dentro do bombe. Ele tem que passar, ô. Ó, tá um na direita. Dois na direita. Dois na direita. Dois na direita. Dois na direita. Ele veio, eu vou ser, eu vou ser. Eu não fui pra esquerda. Filhar, por ali. Ah, ele ficou. Ele veio. Nossa. Eu achei que ele tinha pedido secado. Aí eu tiro, mas eu tava com um. Aí eu tiro. Entreguei esse áudio. Vai ter dois. Vai, é uma fudida. É forçado que a gente brilha, não é? Cara, eu vou fazer eco, né? Eu vou pular meio aqui, velho. Cola meio. Cola meio todo mundo ali. Vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, BT. Vou pular, vai pegar o escadão. Pega, 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 BT. Três escadão, não é o HS. É, quebrou o esmo. Ele quebrou o esmo. Tá lá na esquerda ali, minha. Tá com o HS. Acho que me amarrou. Era ele, era ele. Não, não era, não era. Não, que me matou, que me matou. Esse aí, aí. Caraca, fiquei numa situação complicada. Dá pra ganhar, BT? Eu juro que dá. Tem um com... Dez de vir, BT. Tem defesa de alguém? É um... É A véi Tinha que era B Caramba Guara essa ai Tá ótimo Tinha uma arma Caramba Cara, vou ficar aqui Olha o funcionamento, olha o funcionamento Sentindo que ele minha vai levar 3 esse rauch Alguma coisa me disse que ele comprou essa arma Mas não foi a toa Não foi a toa Vem raro, vem raro Mira pra mim Corre 1 MT Peguei 1 Mas foi treinado 2,5 comendo limas Eu acho Comeu Comeu muito ai Daniel Vai passar ai Vira a cara Dani que eu jogo agora Eles podem ir pro B ainda Dani? É a anima Mas acho improvável Já comeu liga Deixa eu jogar Dani Ah tá jogando muito A B Ai minha galera Ai tudo é minha O bomb O bomb O bomb O bomb O bomb O bomb Se eu sigo meu instinto Eu fui ouvir o time É A É A Valeu É A vai PT Não, beleza Se quiser jogar moeda pra C As informações indicavam A Não é A Eu comi a Eu comi a Tinha 3,5 na boca da Liga E sem ajuda eu acerto 99 Mas pode ser A diferente do E A É A Pra mim já tava C4 passando Indo pro A Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Mas não ajudo mais Obrigado era isso Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega ele, pega ele Tá morto, tá morto Boa, boa Eu fundo ainda que ele tava tentando avançar Mas no meio Pode entrar no meio aí, viu Bt tá melhor no meio Bt, bt De que seja no bom do lado Tem arma aí? Tem, tem, tem Mas aí acabou o time Meio, meio, boa 2x2 Muito viado, muito viado Provavelmente vai ser B, viu Guardou, né O Bt, ele não quer admitir que ele errou Ele falou uma coisa que não aconteceu Ele quer tá certo depois que já tá provado que ele errou, pô Ele falou que era A e não foi Que lá Que lá Que lá Que lá Que lá morreu Fica na bomba, Bt Mano, céu, céu, céu Boa, boa Meu Deus Beleza, beleza Beleza, defusa aí Boa, boa, bt Ô, quer a data, alguém? Quero, quero Daniel, você é muito bom, Daniel Papo reto Mano, o que que tá faltando aqui, velho? Vocês tão jogando com 3B, ser tapado Tipo tá, ô, seus sangres aqui Tem que ter um rotator, tá ligado? Decide entre vocês quem vai girar Pra ficar mais, mais dinâmico É o Daniel, o Dani O Dani tá fazendo isso Não, eu te giro então Eu drop o M4, eu drop, cadê? Boa Fazer história aqui, hein Boa Boa Tem duas peças, hein? É um kill de cara, pelo menos, nesse round Taria 5x3 esse round, velho Confia É isso, exatamente isso Exato, boa Ptex3 é muito bom, galera Trocaram base Tem rato Boa, Lima Peimou muito rato, mano O mercado tem um Ih, isso que é isso, Liminha Corajoso Meu, hein, Lima Boa, Lima Boa, Lima Boa, Lima Boa, Lima Relaxa O BT quer jogar a balada Jessy Amanha Fecha seu time Ai também É o único camp gratuito Dá pra Geraldo o chat jogar também Beleice Último aí, Último aí Aham Dome, Dome Boa, pega a Dahlia Vou pegar Vou pegar Beleza, Liginha Caldei Ah, sei lá Eu vi de perto ali Aquele tiro ali Queima a roupa É Me lembrou do Tropa de Elite Fatiu Tropas aí Não tem, eu tava só por aí Mas o que é esse artista que eu dei pra você, Flaminho? Se você tá com uma tag artista Eu não sei o que que é É Eu não esperei ali minha, pra ver se era o Ace, hein Tá cravado ali Meio é? Tá Tinha um cravado escada, tá? Tinha um cravado escada de alguma coisa Scout 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 Tinha um cravado escada de um chave Tinha um cravado escada de um chave Tinha três mesmo Não pô Vou quebrar, Petrinho Vou quebrar Cuidado do B aí, viu, Rat Cuidado do B aí, meu Custão Caralho que deu um chave Ótimo B Talvez Custão Esse cara Sai daqui CT 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 Tereza Uou Ótimo Surgiu do nada um cara na direita, aqui, véi Do meio Porra, agora vai vim Não sei Vamos, continua hein, galera Temos dois Alps e 5x3 Tá certo, é isso 5x3 de novo Cada um matar um pelo menos Ah é, cada um matar o seu então né Talvez não Talvez o Alvin mate mais Ele meia naquele round, cada um ia matar um e ele matou quatro Muito perto aqui Mas a gente não conseguiu É, colou rápido Nem deu na cara mais nada aqui Acho que você é um AWP Exímio né Hum Tem fundo um aqui Tem fundo um, tem fundo um Eu faço, eu faço, eu faço Dois, 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 dois Tem muito tiro Traz um Lima Da minha daça Então foi esmocar Lima, vou deixar você em mira Ó CCB do rato aqui Esmocar rato, esmocar rato Esmocar rato Esmoquei o rato de novo Tem nada Eu nunca to bem velho Tu nunca ta bem Esses cara são uns babaca velho Terceira vez que eu avonço os bota Terceira vez que eu não consigo matar ninguém Ai Esses cara são uns babaca velho E você tava quietinho ainda, nem falou nada né Ué que é a terceira vez rato Que eu pego o time, pego os três e não consigo matar ninguém Matei um agora na... A escadário ta pegando Não foi na raça, foi na raça O cara tava tudo mirando nele Agora vamo virar Vamo virar Vamo virar Deixar a flashzinha na base aí Pra ele ter aqui Ai errei a flash Nada aqui, nada aqui rato Pode ser meio Acho que é meio galera Muito meio Rodei pro meio Tá quentinho Vai meio Pra meio Mais um meio miado Mais um meio miado Mais um mais um mais um Mais um mais um mais um Que isso em? Ta tudo fechado Caso da WP sangue Beleza Mudou o jogo velho É E o sangras ainda falou Deixa eu comprar alp Falou sangras Tinha certeza já Tinha falado já Tinha certeza já O top sniper é muito forte A bangzinha aí pro retake Tem pra A viu Nossa, tô sem smoke Tô sem smoke Rodei galera Eu fiz a gaia na monta Mas acho que eles não comeram Coisa aqui de mim Até que eu cheguei Rotei pra B Rotei pra B Rotei pra B Rotei pra B Vou remocar o fundo Rotei pra B Tem outra? Tenho, tenho, tenho Flash Deixei Quem machucou ele minha? Machucou Aquela molotov agora é? Sangras, cadê tu? Estou pirando meia mano Manga pra mim de novo Manga pra mim de novo Ai, dei, dei Vai, vai, vai Tô seco, tô seco, tô seco, tô seco Bang, hein É A, é A Ah, mas isso Não é possível Nossa senhora Não peguei ninguém Três mercados Peguei um Mais um minhado Entrou bomb Entrou bomb Entrou bomb já Pio redondo Bateu bomb Beleza, Dani Bateu bomb Beleza, Dani Meio cipar não Meio cipar não Meio cipar, anota aqui tá Tá velho Ai, errei o time Beleza, Sangras, Veminha, Dani, nois, vamo Time Time Vinda galera Vinda a reação, hein 6 rounds seguido As AWP mudaram aí o nosso Mudaram o jogo Mudaram o jogo Mudaram o jogo O cara ia subir e ser o Sangras Ainda bem que tu disse Se já tinha passado bomb Rude, rude Ô, ô, confia Matex? Não, não Ah, eu ia falar rush e ai eu faço a bang do mercado aqui se quiser Então faz isso, vai lá fazer sua bang Eu vou fazer do Matex Esse aí só volto depois que... Então BT vai lá, né BT? É, vai, a gente vai e volta, gente Vai e volta Vai e volta, vai e volta Vai e volta, vai e volta Paguei Calma, não vendeu o rush aí Calma, eles acham que estão atrás da molotov, entendeu? Então tô indo no alco aqui Agora eles acham... Eles viram que não é Mas acelera, galera Eles tão vendo que não é Vai, 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 vai Dois, dois aí Dois aí Dois aí Proquei tumba Plantei, plantei, plantei Plantei safe ali Tá, eu tenho uma bang ainda, galera Deixa eu carregar aí Você banga CT Tá, só peri Banga Banguei Boa Agora tem tumba da remote aqui Dois balas, ô rato Tumba, tumba É, filho Tumbe, água, tumbe, água Tumbe, água Hum, no arzone Esqueceu de pegar o loadout Caralho, o cara veio costa ainda, BT, água? É inacreditável o que tá rolando comigo esse jogo, velho Contra-terrorista Ganhar Ah, tem um B Tem mais um Pô, eu vou acelerar aqui Trinta e seis meses Três anos, TMJ Sapinho Um base, um base Pra dar smoke, talvez, o rato Ele tava meio perdido Não pode ter nem um Se não fosse, pô Vou rolar tumba Tumba, tumba, tumba Molei, molei Um tumba e um A, eu acho Eu tenho uma de tumba Joguei tumba Nada rápido Fala, Shuji Trinta e seis meses Me subei Trinta e seis meses Me subei Trinta e seis meses Tão junto, Shuji É, tô indo lá agora Valeu, drop, hein, rato Aqui no meio Aqui no meio Onde é essa? Ué Perdido, perdido, perdido Ué Onde, rato? Bora Um abraço de Portugal Arroz doce Olha lá Diego Sante Obrigado pelo seu Prime Aí, tamo junto Que beleza, né Tava em conquista Onze meses aí, tamo junto Vou devolver, rato Crack Neto Seis meses de sub aí, ó Olha lá Hype Train Deixa o seu sub Participe dos sorteios Vamo nessa Salve Salve Ué Ué Olha lá Olha lá Quase Vai morrer Três Dois Um e... Seis meses Vamos acelerar rato aqui Bora, senti Dois 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 Compa Dois 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 E aí E aí acreditou na hora foi indo né E aí E aí o rato tá mudo velho a mulher rato mas aí o rato rato eu tô falando pra caramba aqui man é o seguinte eu só vou parar aqui no na base ct viu beleza tudo meio tudo meio morri 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 valeu valeu morri não morri não morri não cara que eu tava dando muita calma aquele round é é eu falei que eu nem tô fazendo live só no bice mesmo eu fiz um esboque da base acertei lá no meio certinho cara vai ter que ficar o brn esse papo não sei mais quem vai ficar aí pra entrar nessa vbr vou chegar quebrando vem 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 quebra 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 ai ai eu quase matei não ai ai quase que a gente mata os dois velho 2x3 2x1 quer que eu flashear pra tu entrar? não quer que eu flashear pra tu entrar? eu vou ficar parado um pouco aí tá bom eles esmocar aqui entregou aqui, entregou com muita força ah é nosso mano tem um miada ainda, os dois tem um miada na real é dos dois da b b é nosso bt impossível também não tem como ele voltou pra b ele voltou pra b ele voltou pra b tá, mas ele tava onde que ele voltou pra b da tomba, tomba, tomba pode ser passada pro bomb salve Dutra obrigado pelos 21 meses estamos juntos 98 Dani nossa, não acredito não lamentar e dar calma eu entrei só também eu lamentei muito 9 e 8 em 4 eu fiquei muito mas deu muito certo a jogadinha viu? ficou muito triste estamos fazendo só 1 meio aqui em Rato Feliz moço que estamos pedindo ai moço que explodiu quebrando vamos 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 vou bagar assim por ali, vou dar cara chegou aqui na escadinha, bangou fiz uma gaera tomba viu? já to piadaço aqui também direita, direita eu nem vi direito fiquei cego não, o pé Rato errou a smoke aqui pô Rato Feliz me cegou pô da pra ganhar ah tô feliz vou colar Rato terceiro smoke B galera colo aqui que o smoke passe eu vou colar Rato aqui eu vou na segunda flecha essa aqui eu só ensino uma vez sangres vamo ganhar esse é o link então deixa eu ver na sua tela aqui vamo raipe o flashback nada pilar tempo de vocês viu banguei 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 vai vai bora entrar bora pneu só planta, faz o plantinho insani ai velho rolei tumba 3x3 é nosso PT fez harmonização parcial perdido humilhado né certo sangres humilhou ele velho humilhou ele velho ct ct ah iiii ta ta pra você entregou o Daniel eu não sei certeza ai jogou muito mal ai foi Daniel ai foi Daniel burro eu também eu também foi Daniel eu achei que ele ia virar eu não fui ele caramba vamo fazer alpa aqui ah isso aqui é de ganho os cara tão quebrado tão quebrado bora senhores aquele jeito lá que tava dando certo ó uai mas a gente fez alvo é boa boa é a gente fez alvo ah entendi entendi vamo matar o meio aqui não smoke a rata não eu vou gravar nele eu acho que ele não vai abrir vindo a sangra entregou o rato pegou a arma dele pegou a arma dele avançando ai meio 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 na janelinha ai mesmo mas entregou essa é 4? é nossa eu acho não é nossa não é nossa eu morri com esse 4? morreu ele ta na direitinha ele ta na direitinha eu posso bangar BT banga beleza matou ele entregou armadilha tem 2 meio 2 meio agora ajuda véi to no rato mano ah par buguei banguei meio banguei meio vou pegar o macaque ele minha tem um meio tem todas as ruas tem todas as ruas o cravado na esquerda eu vou smokear essa frente aqui vou abrir deixou ai peguei peguei pode vindo da Dani o da B ta na tumba o da B ta na tumba sempre confirmado ai não ele ta na smoke comeu smoke mano pô que foto eu falei pra ele mirar direita que a esquerda era minha o cara abriu na direita e o sangras tava mirando o que pô? não eu tava mirando a parte de trás pô ele veio de um pixel que não tava preparado não é pessoa que me matou esse ai ta perdido 25 segundos esse ta meio pra direita meio fundo ai valeu se tivesse com a arma na mão o caralho ia dar cara você smokeou e escondeu o sangras uuuh não eu tava eu peguei a arma eu fiz strafe cara o papo é reto eu vou fazer o magix é o seguinte Daniel pega essa fleche vai todo mundo colar na A no walk entrar com a fleche do Dani e me apaga uma uma coisa muita coisa da spirit planta a bomba que eu ganho é a planta a bomba que o André Marques fez você esperem a fleche tá galera rato bateu a informação é que a já corre nas ruas tá aqui na frente nem peguei nem peguei bota as águas Dani boa mais um corredorzinho ali plantei tudo errado plantei tudo errado porque é o jeito que deu pra plantar não precisa jogar nesse a gente tá pro meio tá pra você o plant BT é minha cara velho basta. bota os eu não já matei os doisOk plantou safe plantou safe na paid ponente safe não é que está pro lado muy famos brief eu tia matado na costa pô valeu conseguiu fazer opa pegar o cara do rato Tem que voltar pra fazer aquele split Rato lá que tava dando certo É, vem de sal, primeiro Vem de sal, vamo lá, vamo lá Eu emmoco base aqui, vou fazer o round B Depois eu emmoco base Ô Dani, vou flechar pra picar Vai ficar pra mim nas minhas costas aqui pra eu picar Fleche, mas ele deve estar de alto Manguei Foi o primeiro round do jogo que ele não foi Beleza, base CT de adapta Peguei, peguei, peguei Tô olhando só o Rato É o Bango Rato, é o Bango Rato, é o Bango Rato Foi o Bango Rato, foi o Bango Rato Foi o Bango Rato Foi o Bango Rato Foi o Bango Rato Vai ter CT aqui, né? CT meu, CT meu, em mim, relaxa Crava só a tumba Aí o meio é esse, gente O outro não tem ideia Vou comer tumba Ele é o Dual, Pereira Tem ninja não, né? Tá lá no mercado Pegou AK Não sei, tá Não sei É boa O PT tentou entregar a linha, Daniel Ainda te deu um rage Dá uma arma aí Pô, você pegou o AWP, ele meia E aí como é que fica? O que? Ele meia, vem de uma flash Ah não, Daniel, tem Dropa uma caída Dropa, dropa aí Beleza Ok, eu me sinto um pouco bem Nessa coisa Vocês vocam então, Limian Eu vou colar nesses hoje Guys, confia Eles não estão bem de grana, velho Joga seis desenhados Colei meio O time tá ganhando vocês, né? Flashbang out Tem ali, mas... Tem mais um, Limian No mesmo canto Tem mais um Tem mais um Talvez Talvez Travei direita, Limian Tá? Só direita Matei direita Tá rato, não é possível que ele não tá rato Ele tá bem aqui, mano Ele tá bem Boa Ai, 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 ai Aqui aquela emoçãozinha pra dar pro chat Chegando a hora Bora Esses are no meu bem Sangrinhas, cadê tu? Ai, não tá Tu, não tô no bagagem Chega picando... Chega picando... B, sem parar... B, B, B e Rado Eu vou... Insta quebrar o remoto dele Sem nada Eu vou insta quebrar o remoto dele E aí Teve smoke Vamo dar a esquerda Baludo Caridão, buchará Tá o altar Ficou o Didinho lá no altar Por aí, por aí Que é nossa, guys Deixaram ser 4 base, pera aí Tumba, tumba Tumba, tumba De 2 tumba muito cego Pô, pô Nice bang Tamo junto Ó, peguei a saída da tumba, eles não vem aqui mais Muito bom Vai, vai, come, costa, funda Tô baixo Ué? Minha, agora é pra fazer história Plantou aí, fez a molotov Lá na base, caiu no plant Ganhou junto Calma TAME Calma TereLire Calma TereLire Tá muito capa Ohley Onely People often go wild Good on you Not work, not work Relax, relax Relax, relax, relax Relax, relax Man, adianta nem smoke, escondido Spymo, ele nem me ligou, se ligou por mim velho V Vor fazer a play Mas deu ruim Relax que ele vai lá 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 e aí mas um bom jogo né continuar nessa vai estar no 21 sou eu meu deus seis for a fui eu e não vai